E a retomada do crescimento da economia também foi tema do Conselhão. Nós voltamos agora ao Palácio do Planalto, agora com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O governo anunciou uma proposta que pretende, sem criar novas fontes de financiamento, como os impostos, por exemplo, estimular a economia, estimulando também o crédito. Então, foram anunciados 83 bilhões de reais em crédito e esses recursos já estão disponíveis na economia e vão ser realocados ou redistribuídos para ter um melhor aproveitamento. É o que informa o ministro da Fazenda, Nelson Jobim. Temos ações para recuperar o crescimento da economia mais rapidamente, ações de promoção de investimento, que o ministro Waldir coordena no âmbito do planejamento, ações de abertura de mercado, de promoção de exportações, que a ministra Cátia Abreu e o ministro Armando Monteiro estão empenhados e dedicados, não só agora, mas também trabalharam muito nisso no ano passado. Bom, eu falei agora há pouco o ministro Nelson Jobim, mas é claro que o ministro da Fazenda é o Nelson Barbosa. E entre as medidas anunciadas hoje, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória para permitir que os trabalhadores usem a multa recisória do FGTS como garantia para empréstimos consignados em folha de pagamento. A ideia é que com essa garantia, as instituições financeiras reduzam os juros sobre essas operações. Outras propostas que foram anunciadas hoje pelo governo, como os recursos para crédito rural, financiamento habitacional e para incentivar as exportações e apoiar as pequenas e médias empresas, dependem de ações administrativas tomadas por bancos, como o Banco do Brasil e o BNDES. Veja agora de onde virão os R$ 83 bilhões em crédito anunciados hoje pelo governo. Somam R$ 83 bilhões. São R$ 17 bilhões do FGTS para o crédito consignado, outros R$ 10 bilhões para o crédito rural, R$ 10 bilhões para financiamento habitacional, R$ 22 bilhões para investimento em infraestrutura, outros R$ 5 bilhões para financiamento de pequenas e médias empresas, além de R$ 4 bilhões para estímulo às exportações. O governo também anunciou R$ 15 bilhões para a prestação do PSI e Finame.